No vídeo passado, Oziel vem brilhando na equipe Santista. Vem fazendo um gol atrás do outro e ajudando o Santos na recuperação do campeonato. Após uma bela partida contra o Vasco em que o jogador marca um gol, temos um grande clássico contra o São Paulo. Contra o São Paulo, não foi apenas o gol de Rucavina que virou notícia. A vitória do Santos foi importantíssima, porém, não foi só flores que rodearam esse jogo. O Oziel, tido como estrela do time que vem brilhando nos últimos jogos, acaba se lesionando. E preocupa muito, tanto o departamento médico quanto a torcida. Foi diagnosticado uma lesão grave e ele deverá ficar de fora durante os próximos dois meses. Ou seja, vamos ter que acompanhar os próximos jogos aqui, da cadeira, do sofá, assistindo pela televisão. Mas nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, vamos mudar essa história. O Oziel. Melhor jogador do mundo, campeão de quase tudo que eu já disputei, jogador consagrado. Mas nem sempre foi assim não. E hoje eu lhe convido para conhecer a minha história. Vamos lá. Lesão. É uma palavra só que pode causar muitos sentimentos negativos. Depois de estarmos voltando de uma lesão, mais uma vez acabamos nos machucando. Dessa vez vamos ficar de fora mais ou menos dois meses. Ou seja, vamos ver boa parte do campeonato passando na nossa frente. Vamos torcer para o Santos, né? Mas isso é o máximo que a gente vai poder fazer, além de treinar, é claro. Mesmo lesionado, não paro de treinar, não paro de praticar. E vamos tentando melhorar cada vez mais, para que quando nós voltarmos, nós possamos ajudar ao máximo a nossa equipe Santista. Já começamos bem. Mais uma vitória contra o Joinville, 4x1. Já estamos na 25ª rodada, segunda parte do Brasileirão. Está chegando o final do campeonato. Em breve estaremos jogando as rodadas finais. E eu espero, nessas últimas rodadas, poder colaborar muito com a nossa equipe. Enquanto o time vai jogando, vai ganhando, nós vamos evoluindo, vamos subindo e vamos melhorando o nosso overall. Time do mês foi anunciado. E mesmo sem jogar duas partidas nesse mês, eu estou nele. Olha só. Oziel Oliveira lá no ataque. Tivemos saber um default aí do Santos. Bons jogadores da gente. Mas vejam que quem dominou realmente foi o Sport nesse mês, hein, cara? Apesar de não estar brigando lá na frente da tabela. Estou focado no meu futebol. E do jogador Santista. É, meus amigos. Enquanto isso, eu estou focado na minha recuperação. 2x2 Santos e Grêmio. E nós se mantemos no G4. Enquanto isso, Oziel ainda continua melhorando. Melhorei o drible, melhorei o chute. Estou melhorando todos os nossos pontos praticamente, né, cara? Espero que a gente possa chegar com um overall bem legal. Precisamos começar a preparação de Zuccavina. Atlético Paranaense em ótima fase. Esse será o nosso novo adversário. Vamos ver de quanto vai sair o jogo. 0x0. Dois empates seguidos e a gente vai caindo um pouquinho na tabela, hein, cara? O Corinthians já abre aí 5 pontos na nossa frente. Vamos ficar de olho. Oziel melhora agora a resistência e chute colocado. E vamos subindo. 74 de overall. Já estamos mais fortes. E a coisa está ficando bonita para o nosso lado com relação à força, né, cara? Mas ainda estamos no início do nosso tratamento. Ainda falta mais de um mês. Estamos contundidos. Vamos botar a cabeça no lugar. Continuar treinando. Porque eu tenho certeza que a gente vai chegar com o físico o melhor possível. 3x1 para o Santos contra a Chapé. E estamos de volta aí na briga pelo título. Porque o Corinthians perdeu. Então agora estamos a 3 pontos do líder internacional, cara. O campeonato está muito embolado. Não tem ninguém aí como grande favorito para ganhar esse título. Vejam que eu continuo trabalhando. Continuo melhorando. E o Santos está ansioso para o jogo contra o Coritiba. Que pode ser um jogo que vai definir nossa entrada ou não na briga. Ih, rapaz, deu ruim. 4 para o Coritiba. 2 para o Santos. E mais uma vez a gente despenca na tabela. É, estamos nesse negócio de altos e baixos, né, cara? A gente precisa pegar uma sequência boa. Olha aí, hein? 75 de overall. Mano, eu estou evoluindo mais quebrado do que quando eu estava jogando. Não sei que rumação é essa. Que importa é que nós estamos melhorando, hein, cara? Estamos melhorando. Santos mete 3x0 para cima do Figueira. Vamos ver se deu para melhorar aqui a situação. É, deu sim. Mais uma vez estamos a 2 pontos do líder. O Goiás agora com 54 pontos. Vejam que o campeonato está equilibradíssimo, cara. Equilibradíssimo. La Rayana agora se lesiona no nosso goleirão. Vamos ter mais um desfalque nesse jogo contra o Fluminense. Vamos ver se vai ser suficiente para a gente conseguir um bom resultado. É, 0x0. Já estamos na 31ª rodada. Você pode até imaginar que está passando rápido porque a gente está vendo só o resultado. Mas, meus amigos, se preparem porque faltam 7 jogos para terminar o Brasileirão. Estamos na reta final agora. E vejam só. Você está entre os titulares. Deu o seu melhor. Finalmente. Depois de 7 rodadas de fora, estamos de volta ao time titular do Santos. Na ajuda para esse finalzinho de campeonato brasileiro. Vamos com tudo porque nós estamos na 4ª colocação. Corinthians é o líder com 57. Nós temos 53. Mas nós vamos buscar essa diferença sim. Vamos com tudo para cima dos caras. E o Sport Santos. Hoje estaremos aqui na Ilha do Retiro para esse grande jogo. É a volta do menino Oziel. Ele já testa ali como é que está meu tornozelo, como é que está meu pé. Que eu acabei de voltar de lesão. Mas eu estou confiante, hein, cara. Nós vamos botar em prática aquilo que a gente vem treinando durante esses meses que estávamos de fora. Toda aquela nossa evolução. Vamos lá. Olha o passe. Sensacional o passe de Oziel na frente. O drible. A bola sobra. A batida me manda a marcação. Mas pelo menos ele já mostra a confiança de tentar uma jogada diferente. Lá vem o Santos de novo. Bola com Oziel. Enfiada de bola deu errado. Mas sobrou. Ele devolve. Vai sair no goleiro para ficar com ela, magrão. Agora é a vez do Sport atacar, hein, cara. Vem o Sport lá na frente. Cunha. Eu vou me poupando um pouco mais para evitar machucar de novo. Bola na frente com o André. E o nosso goleirão conseguiu sair e fazer boa defesa. Agora é a nossa chance. 75 minutos. Contra-ataque fulminante do Santos. É Oziel contra 3. Ele já botou na frente. Com velocidade. Vai carregando o Oziel. Ivadiu. Tentou invadiar, mas perdeu. A bola volta. Oziel com ela aos 82. Mais uma jogada individual. Ele bota na frente e sofre a falta. Mas o jogador da gente consegue recuperar. Porém, a gente não consegue ficar em pé com a bola. Reparem que eu estou tendo muita raça. Estou tendo muita vontade. Mas por enquanto, ainda não tivemos nenhuma chance real de gol. Mas pode dizer que essa chance vem agora. Lá vem o Oziel. Botou na frente. Passou no meio de dois. Abriu um certo espaço para ele na entrada da área. Ele vai carregando. Bate para o gol. Gol. É do Santos, Oziel. Na volta da lesão, ele marca. E deixa o dedo. Mas o jogo ainda não acabou. Mas o jogo ainda não acabou. Oziel é o melhor jogador do Santos na partida. O melhor da partida foi o Diego Souza. Mas a gente tirou a nota 7,5 e mostra que viemos para mitar nessa reta final de campeonato. O empate contra o Esporte foi apenas o primeiro desafio. Agora nós estaremos jogando lá, fora de casa. Enfrentando nada mais nada menos que o Atlético Mineiro. Jogadores do Santos estão aí reunidos no meio do campo, preparados para mais um grande desafio. E meus amigos, se a gente conseguir uma vitória aqui, vamos realmente carimbar nosso passaporte para a briga pelo título. Porque nós estamos aí a poucos pontos do líder. O Corinthians vacilou nessa rodada. Então, se a gente vencer, vai ser um resultado importantíssimo para a gente. A bola já chega em Oziel. Ele faz o drible. Procura um espaço. Já se livra de dois marcadores. Tenta passar pelo terceiro e acaba sendo desarmado. Mas a gente é guerreiro. O Santos recupera a bola de novo. A bola vem com Oziel. Ele bota na frente. Vajara tenta o chute. Na segunda ele bate para o gol. Na traga. Olha o rebote. E está lá dentro. É gol do Santos. E é do artilheiro. O Cavina, camisa 18. Uma jogada individual de Oziel. Ele faz a tabelinha depois ali na frente. A bola explode na trave. E o Rucavina. O nosso centroavante. O cara que está lá para meter para o gol. Faz um a zero para o Peixe. Ainda tem mais. O Santos procura buscar logo essa vitória. Ainda no primeiro tempo. A bola chega em Oziel. Na entrada da área. Ele limpa. Faz um golaço. Que golaço do menino Oziel. É uma pintura de fora da área. Um chute que com muita felicidade. Está lá. O Santos faz 2 a 0 em pleno estádio do Atlético Mineiro. Mas o Atlético vem para cima no segundo tempo. Lançamento vem na área. Tentativa lá na esquerda. O cruzamento. E o gol do Atlético com ele. Dátolo. O argentino bota para o fundo das redes. E vai botando uma dificuldade ainda maior no jogo. Mas o Santos tem Oziel. E vai carregando pela esquerda. Tenta o drible. Acaba perdendo a bola. Mas o Santos é guerreiro. Oziel dá um carrinho e recupera. Leva para a linha de fundo. E vai de área. Oziel. O chute colocado. Desvia de cabeça. E salva o Atlético. O zagueirão não dá do Silva. E olha só. Olha só. Tem falta para o Santos. Na entrada da área. Oziel só fica a falta. Quem será que vai bater? Momento de tensão. Vai para a bola. Batida para o gol. Vitor. Coloca para esse canteiro. Sensacional. A cobrança foi muito boa. Mas o Vitor foi voando buscar essa bola lá no cantinho. 93. Vai acabar o jogo. Fim de papo no Mineirão. O Santos consegue uma vitória heróica para cima do Clube Atlético Mineiro. E esse resultado recoloca o Peixe mais uma vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Santos foi muito melhor na partida. Oziel já na sua segunda partida de volta. Faz dois gols. E já é eleito melhor da partida. Olha só os outros resultados. O Corinthians empata. O Goiás perde. Isso quer dizer que o Santos mais uma vez está na terceira colocação. A dois pontos do líder Corinthians. O assistente veio me dizer que eu agora consigo jogar de meia atacante. Eu estava treinando para isso. E o Brasil anunciou a sua convocação. Apesar de a gente estar sendo um dos jogadores melhores aqui do Santos. Ainda não fomos convocados para a seleção. Mas no momento eu estou focado apenas no clube. Estou focado apenas em levar o Santos rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Porque eu acredito. Faltam poucas rodadas. Faltam poucos jogos. Mas também estamos a poucos pontos do líder. Então se nós jogarmos com inteligência. Tem chance sim da gente buscar esse canego. Então é isso aí pessoal. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.